O Pedro Henrique Torre está de pertinho e vai trazer pra gente agora as informações, as novidades desse Flamengo, a montagem desse time, Pedro. Boa tarde pra você, tudo bem? Tudo bom, Dani? Muito boa tarde pra você, todos os amigos aí no Brasil, no F90. Prazer falar com vocês mais uma vez. Flamengo com desfalques pra essa partida, desfalque até do Dorival Júnior, como você bem mesmo disse. Flamengo estava ciente, tinha essa possibilidade, se confirmou. Então ele não fica na área técnica, na partida de logo mais. Vai ser substituído ali, digamos assim, pelo seu filho e também o auxiliar, o Lucas Silvestre. Mas o problema mesmo é ali no campo, no gramado. Flamengo não tem o João Gomes suspenso, os problemas de Covid. O William Arão fica fora também, nem veio pra Colômbia. Também o goleiro Diego Alves. O Rodrigo Caio, com aquele problema de tendinite no joelho esquerdo, fica fora também dessa partida. Então o Dorival Júnior teve que, enfim, rearrumar a equipe ali, poderia ter um novo desenho. Ele que estava confiando tanto nesse tripé do meio de campo ali, os volantes, o William Arão, também o João Gomes e o Andréas. De repente ele perdeu dois deles para essa partida tão importante, o início das oitavas de final da Copa Libertadores. Pois bem, depois do treinamento de ontem, as informações é que o Diego, camisa 10, meia, tradicional meia, mas que já jogou também como volante ali, principalmente no período do Rogério Senne, vai ocupar a faixa do meio de campo ali, vai ganhar uma dessas vagas. O Andréas fazendo muito provavelmente a sua última partida com a camisa do Flamengo também ocupando ali o meio de campo e o Thiago Maia, que era o outro volante disponível, também vai fazer essa trinca ali na meiuca do Flamengo ali para ajudar o técnico Dorival Júnior nessa partida. Léo Pereira deve ser o companheiro ao lado do Davi Luiz, que retorna de lesão. Rodinei assumindo a lateral direita. O Felipe Luiz, mais experiente, campeão da Libertadores em 2019 pelo lado esquerdo e o Santos ali, como o goleiro, deve ser a equipe com o Gabigol, a Rascaeta, mais à frente, adiantado. É esse o Flamengo que vai enfrentar um Tolima que também tem problema, o Plata ali, o principal jogador na Libertadores, deve ficar fora, o que tudo indica aqui, pelo que a gente tem de informação com os companheiros colombianos. E aí para montar esse meio campo seguro, ele abre mão do Pedro, que foi quem jogou contra o América para manter esses três volantes. E coloca o Diego no time. Eu vejo a menor explicação. Então ele vai ficar com a bola para todo sempre, né? Vai pegar a bola, colocar embaixo da barriga e vai ficar com a bola. Porque o Diego só faz isso hoje, fica rodando com a bola, não arma, não desarma, não compõe, não cria, não chuta. De verdade, se tem um jogador hoje que, na minha visão, não tem essa condição de titularidade, chama-se Diego. Não dá. Na minha época dele já passou muito tempo no Flamengo. Mas tem as opções que os jogadores que ele não vai poder contar. Não, mas com as opções, Rafa, você pode fazer o seguinte, eu estava quebrando um pouquinho de cabeça aqui, você pode ter o Thiago com o Andréas e o Arrascaeta e você pode ter o Everton Ribeiro com o Lázaro, que nem explicavelmente sumiu desse time do Flamengo e o Gabriel. Porque o Lázaro, ele te dá duas opções. O Lázaro te ajuda como ele tinha feito dos poucos legados ou quase nenhum, mas dá para você tirar uma sementinha do Paulo Souza no Flamengo. Foi esse corredor que o Lázaro aprendeu a fazer. Então, é um cara, já que ele quer jogar com o Felipe Luiz, na minha visão jogador é o Ayrton, mas se ele quer jogar com o Felipe... Mas aí ele já não tem o Rodrigo, o Caio, para dar a segurança lá atrás. Ele vai jogar com um lateral que sobe tanto como o Ayrton? Mas o Ayrton, ao mesmo tempo, ele tem hoje mais vigor do que o Felipe. Felipe, né? E outra coisa, o Felipe também não dá mais essa segurança defensiva como outrora. Ponto. Mas, ok. Então, já que você vai ter o Felipe Luiz, para você dar mais segurança, você tem o Lázaro. Por quê? Porque o Tolima, em alguns momentos, vai tentar jogar. Eu não acredito que o Tolima vá só se retrair para buscar contra-ataque. Mas é um time perigosíssimo quando tem algum campo para jogar. Exatamente. Então, assim, você tem um Lázaro que consegue te dar esse corredor, que te dá a opção de suporte ao Arrascaeta, que é um cara que chega bem à frente. Na Libertadores, quando tem entrado, entrou bem. Entrou bem contra o Atlético também. Contra o Atlético. E outra coisa, contra o próprio Esporte Cristal, lá naquele período de crise. Sim. Ele entra no segundo tempo, pelo outro lado, nem o lado esquerdo, como eu já defendi há muito tempo aqui, que ele pode fazer os dois lados. Ele entrou do outro lado e cria a jogada no segundo gol do Flamengo. Com o Mateuzinho, que para mim seria o lateral. Rodinei, para mim, ainda é inexplicável. Então, o Dorival e o Lucas, eles têm algumas situações ainda que, para mim, são inexplicáveis nesse Flamengo. Ah, porque para ganhar grupo e tal. Gente, desculpa, isso aí não é ganhar grupo. Você tem que pensar no seu time e ganhar um grupo de uma outra forma. Mas eles estão optando pelos jogadores mais experientes. Eu acho que já no início do Dorival, ele já tinha dado esse sinal. Mas assim... De tentar... De tentar, não. De colocar os jogadores que tinham perdido espaço no trabalho anterior. Mas me parece que eles perderam espaço por eles mesmos. E porque o momento desses caras já não é o momento que o Flamengo vai extrair muito mais. Você tem gente crescendo, gente chegando. Você tem fatos novos acontecendo nesse Flamengo. Como é um Pablo chegando para a zaga, que infelizmente não pode jogar. Como o Ayrton chegando para começar a se firmar e ganhar confiança. Como o Lázaro ganha essa confiança. Como o João, que infelizmente não pode jogar, mas já é um outro cara de meio. O Flamengo está redescobrindo e redesenhando o seu time. O problema era a insistência no modelo de jogo que já não existe mais. E em jogadores que talvez não entreguem mais, como em 2019. O Flamengo tem que se desvinciar disso. Recomeçar, claro, não é a forma ideal, porque a diretoria errou a mão. Ou seja, está demitindo o técnico atrás de técnico, mas tem o norte. É com mata-mata em andamento, né? É, mas Dani, mata-mata em andamento. Mas o Flamengo, a diretoria deixou levar para essa situação em meio ao mata-mata. Não corrigiu o problema lá atrás. Só que o Flamengo encontrou algumas soluções que, de novo, podem ficar pelo caminho. Eu vou dizer que o torcedor do Flamengo está aqui dizendo uma coisa parecida com o Facincani. Nada justifica ter em campo Felipe Luiz, Léo Pereira, Diego Ribas, tendo no banco Ayrton Lucas, Lázaro, até o Marinho, se você puxar o Everton Ribeiro para o meio. E o Pablo, está ficando cada vez mais claro que o Dorival está querendo agradar os veteranos. Ele usa panela de 85, mas eu achei feio falar isso no A, Prat. Então, eu vou falar os veteranos. Para saber se você iria com esse Diego ou não. Não, assim, particularmente não. Mas o Dorival está optando por um time que tenha muito a bola. E o Dorival começou a gostar mais da equipe a partir da derrota para o Atlético 2x1, né, Fábio? Que até você falou da atuação do Mineirão. Depois teve Atlético, perdeu 2x1, Copa do Brasil, e venceu a América 3x0. Apesar de ter trocado alguns jogadores, o Dorival me parece que, num primeiro momento, encarou assim, esse time é um time de posse de bola. Time de posse de bola pode virar um time lento? Pode virar. Pode ser um time de posse de bola muito cadenciada. O Boca tem um pouco disso, né? Poxa de bola muito cadenciada, troca de passe muito intermediária. Mas o Dorival me parece que sinaliza que está imaginando um jogo que eu vou ficar com a bola, mesmo que eu tenha a bola longe da área do Tolima, eu vou correr menos riscos de dar a bola para o Tolima. Então ele está optando por jogadores experientes. Agora, realmente eles não estão bem. Eles já jogaram muito melhor do que eles estão jogando. Mas acho que o Dorival está tratando o jogo dessa maneira que o Fasincani falou um pouquinho. Olha, o Tolima, se tiver espaço, se conseguir contra-atacar, se tiver campo, é um time muito perigoso, porque o time é muito rápido. O Flamengo, nesse jogo, não tem uma válvula de escape também, né, Rafa? É. Porque você tem o Everton Ribeiro, que não é veloz por um lado. Sim, pode fazer falta, claro. O Rascaeta, que está fazendo um pouco mais do lado esquerdo. O Diego, que não tem velocidade. Pode ter a questão de bola, né? De ficar com a bola, mas não é um cara que vai conseguir puxar o Flamengo um pouco mais rápido para um contra-ataque, assim. É esperar, né? O Dorival está no dia-a-dia. O Dorival está colocando o Diego em todos os jogos, né? Ele é até cobrado por isso. Mas o Diego, o Diego, pode ser que ele esteja imaginando... Assim, pode ser que o Diego esteja entregando algo para o Dorival no dia-a-dia, a gente não está ali para ver, mas o Dorival também imaginava usar o Diego em um jogo como esse. Eu, particularmente, entraria com uma outra forma. Entraria, talvez, com o Everton Ribeiro, um pouquinho mais para o meio. E, pelo menos, uma válvula de escape, sabe? Um jogador de um pouco... Quem seria? O Marinho por um lado e o Lázaro pelo outro. Claro. Para você ter o mínimo dessa sensação de que, bom, o adversário vai me agredir, mas se ele sair muito, eu vou conseguir usar isso a meu favor. Vai a Everton e a Rascaeta. Exatamente. Se saca o Andréas. Isso. Não, não, não. Fica com o Andréas. É, não tinha nada de ver. Não fica com o Andréas. Fica com o Andréas. E sairia o Diego. Ah, sairia o Diego. Bem, sairia o Diego. Sim, claro, claro. É até para você ter uma... Porque é um jogo fora de casa que você imagina que o adversário vai te pressionar um pouco mais, tendência natural. E para você ter, pelo menos, uma válvula de escape. Porque o Marinho, ele te dá isso. Se você puxar o Marinho em profundidade, ele te entrega. É um jogador que tem uma idade, mas é um ponto forte do Marinho. O Lázaro também. Então, o Flamengo vai ser um time que vai ter a posse de bola. É, você está imaginando isso. Então, assim, a bola está no meu pé, tem qualidade para isso, mas lento na saída de bola. Eu acho que o desafio é esse. É o desafio, exatamente, do Flamengo com essa formação. É não transformar um time de posse de bola em um time lento com a bola, né? E o Ayrton Lucas, é o que o Facinca falou. O Felipe Luiz é um jogador de construção e que vai segurar ali, em alguns momentos, fazer um terceiro zagueiro, dar um apoio para o Léo Pereira. Só que o Ayrton Lucas... O meio preocupa mais que a defesa, capitão? É, eu acho que é um... Não é que preocupa, Dani. A gente... É uma dúvida, né? É uma dúvida. Vira uma incógnita. É uma dúvida. É... Mas eu acho que o Flamengo, assim, precauções defensivas. Então, o Felipe Luiz segura um pouco mais. Se você coloca o Ayrton Lucas, você tem essa saída. Então, assim, se você imagina, mesmo jogando com o Arrascaeta na esquerda, com o Ayrton Lucas, são movimentações, né? Sim. Então, assim, o Ayrton Lucas, ele... O Arrascaeta traz o jogo para o meio, o Ayrton Lucas tem essa força para avançar. Então, é um jogador que puxa essa velocidade e você recompõe com um cabeça de área. Então, um dos volantes dá um passinho para o lado para subir o Ayrton, subir um pouco mais seguro. Com o Felipe Luiz, isso não vai acontecer. O Felipe vai estacionar ao lado dos zagueiros. Aí, o Rodinei, o Mateuzinho, pelo lado do campo, que tem um pouquinho dessa força. E é um time de posse de bola. São todos jogadores que a bola cai no pé. Eles sabem o que fazem, mas não tem esse escape de velocidade. E outra coisa. O Dorival, ele pode também utilizar de uma ferramenta na defesa que ele conhece muito, que é o Gustavo Henrique. Então, me espanta a previsão ser Davi Luiz e Léo Pereira. Davi Luiz? Eu tenho mil restrições, mas entre o Davi Luiz e o Léo Pereira, eu fico com o Davi. Mas se a ideia é posse de bola, eles têm um passe melhor que o Gustavo Henrique. Só para a gente desenhar o cenário. O Pablo, se ele tiver condição, é Davi e Pablo, tá? Em ele não tendo condição, aí é o Davi e a previsão é Léo Pereira e não o Gustavo. Eu tô na sua. Eu falo do Gustavo porque se você tem esse início de jogada, um conhecimento mínimo, Gustavo e o Maia se tem, né? Jogaram praticamente a vida toda no Santos com o Dorival. Eles se construíram como jogadores, se amadureceram como jogadores com o Dorival. Então você já tem um movimento... O Gustavo Henrique tem uma saída de jogo melhor que o Gustavo Henrique. É, mas ao mesmo tempo... O jogo aéreo do Gustavo, né? Então, mas o jogo aéreo do Gustavo é bom. Tanto para atacar contra o América... O Gustavo Henrique, as bolas aéreas, o jogo contra o América, ele ganha todas as disputas. Sim, então... Ele ganha na questão defensiva e ofensiva, mas aí também ele perde muito em saída e velocidade. Mas aí por isso que ele tem que usar... Aí ele faria o que você fez, né? Você puxa o Everton um pouquinho para auxiliar na saída, você tem o Maia para utilizar a saída. Você vai ganhar... E é um jogo hoje que não é somente pensar na saída de bola. É você pensar na sua recomposição defensiva por como o Tolima joga. É quando você não tiver a bola, né? Esse é o risco. O Flamengo está indicando que o Flamengo pouco tempo vai ficar sem a bola. O Dorival me parece que está tratando o jogo dessa maneira. Mas combinou isso com o Tolima? Não, tem que combinar com a adversária. É um Flamengo pouco sólido em mata-mata se a gente comparar com os últimos? Mas a gente tem uma tela disso aí, colocando as escalações que entraram nas oitavas, né? Nos últimos anos. 19, 20 e 21. E agora essa escalação que a gente está prevendo para 22. Vocês entendem que é um Flamengo bem menos sólido do que nas competições anteriores? Ou não? Vocês veem o Flamengo de hoje mais ou menos sólido do que esses últimos para começar o mata-mata? Mais lento. O Flamengo é mais lento. E aí, Cap? É porque, em cima do que o Fasenca está falando, todas as escalações, ela tinha um jogador de velocidade, né? Então tem Bruno Henrique, Bruno Henrique e Michael, que é o que a gente está falando. Hoje é um Flamengo diferente, assim. Eu acho que é um Flamengo que vai dar mais valor para a bola. Eu acho que, assim, são jogadores que... Bom, com relação à experiência, o que eles vão entregar ou não, eu não sei. Mas experiência, Daniel, é um time experiente para esse jogo, né? Ali você tem Tuller na zaga, né? Então é um time que você tem uma oscilação. Não é questão de ser bom jogador ou ruim, mas eram jovens que estavam sendo colocados à prova em oitavas de liberdade. Tem uma coincidência só aí, Fábio, desses times todos, né? Eles são diferentes, jogadores diferentes e em fases diferentes. A coincidência é que sempre antes do mata-mata está chegando um técnico. O Jorge Jesus chegava em 2019. Muito bem pontuado. O Renato chegava em 2021 e o Dorival está chegando em 2022. Exatamente. O que isso significa para isso? Significa que o Flamengo, você pode ver que praticamente a base é a mesma, que ele pouco se reformulou, e que algumas festas que já eram contestadas em 2019 já voltam a jogar em 2022. Assim. Então, assim, é uma coisa que não houve oxigenação. Mesmo na vitória, você também pode mudar e deve mudar às vezes para você não acomodar. E ter essa percepção que o Flamengo nunca teve. A diretora de futebol do Flamengo... Mas você acha que o de hoje é mais frágil? O de hoje é mais lento. Então, mas isso indica fragilidade ou não? Pode indicar um problema. É mais experiente e mais lento. Pode indicar um problema. Porque se a gente pegar lateral direito... Desculpa, o Rodinei hoje... Ele foi bem contra o América, o Rodinei. É que, assim, eu prefiro o Matheusinho. Acho que o Matheusinho tem uma chegada mais inteligente. Sim, mas o Matheusinho é mais jogador que o Rodinei, sim. Ele pode fazer. Mas, ok. Aí você pega a zaga. O Davi Luiz hoje é complicação. Tem que estar protegido. O lado esquerdo ali é problemático. Tanto o Gustavo como o Léo. Iria com o Gustavo, até pelo conhecimento que o Dorival tem dele. Ele me parece estar com um pouco mais de confiança por saber que o técnico é o Dorival. E, ao mesmo tempo, tem o Thiago Maia à frente. Lá atrás esquerdo, para mim, seria o Ayrton. O Flamengo hoje vai precisar também de velocidade. Por quê? Porque o Tolima é um time que acelera o jogo. E quando você acelera o jogo, a gente já viu esse Flamengo em times que vão para cima, ele está com dificuldade. Foi assim na primeira fase da Libertadores. Aquele jogo contra a Católica, por exemplo. Quando a Católica começou a acelerar o jogo em cima do Flamengo, ele começou a se... Espera para o quê? O que está acontecendo aqui? Claro, era um outro técnico e tal, mas as peças eram as mesmas. Então, o Flamengo precisa de agilidade. Meio campo. Vocês viram as outras escalações. Gerson, Arão, na época, jogando futebol melhor. E tem um momento que eles atravessavam, né, Facinka? Que também tem um peso. Tem um momento que cada um atravessava. Claro, claro. Você já chamava atenção pela disposição. E é um jogo em que velocidade em todas as fases do jogo hoje para o Flamengo seria fundamental. Porque o adversário vai te propor velocidade. Vai ser um time que força muito bem o jogo. E o Tolima sabe que ou ele ganha em baguia ou ele se complica. Obrigado.